Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Neste vídeo estarei fazendo o manejo de ninho, colocando melogueira e colocando o quadro com cera alveolada completo, certo? Antes de mostrar o vídeo, convido a todos a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vocês que são inscritos no nosso forte e cordial abraço, certo galera? Muito bem, já coloquei uma fumacinha, então vamos abrir aqui novamente, vou fazer um manejo de ninho, como esse enxame ele tem bastante movimento, pessoal, de entrada de pó, de néctar, e está em plena flor, e aí os outros ainda não dá para colocar melogueira, mas esse aqui fazendo o manejo, já dá para colocar melogueira, certo pessoal? Então olha só, falta dois quadros, e é justamente esses que eu vou tirar daqui, dois quadrinhos, olha só, nem cera tem, esse tem um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui mais para o quanto, fazer uma fumacinha para se acalmar um pouco. pra ser brabinho, a gente vai ver agora o quadro com tela completa, olha só, aqui foi colocado galera, duas laminas shank, olha só, sem colar no arame, olha só, aqui ainda estão fazendo, estão puxando, olha lá já tem postura, então eu só vou fazer esse manejo pessoal, aí já vou trazer o vídeo de volta. Muito bem galera, mostrando o resultado do quadro colocado, cera completa, sem soldar na tela, só na base de cima, sem soldar no arame, certo? Então veja só o resultado, 100% aprovado, em breve no canal Rei do Mel. Muito bem então, colocado aqui, dois quadros com cera alvorada, puxado o mel para o canto, tirei os dois quadros com tira, não vou mais usar tira, só encaixo as linhas, então dá para colocar o mel, olha só, esse aqui também é puro mel, e o que está com cera, foi colocado com cera inteira também puro mel, certo galera? Então a gente vai iniciar o vídeo, deixando, opa lá, vamos primeiro colocar a melogueira, certo? Agora sim pessoal, ó, ficou top né? São nove quadros lá, né pessoal? Tem meninas que são com os bachilhos já estreitos, né? Então olha só, ficou topeseira, né? Enxame muito top, agora a gente vai tampar. Isso aí, ó, você viu tranquilo, né? Quando você faz as coisas na medida, é para ser o modelo Langstrott então. Top né galera? Forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.